Oi, oi, cofer, sejam bem-vindos a mais um vídeo, é novo dia, gente, eu estou aqui no incógnito pra gravar para vocês algumas partidinhas super legais desse vídeo, desse jogo, né, gente então antes de começar, já vai deixando seu like, cafezacho, quando se inscrevendo no canal e é isso, gente, bora lá pro vídeo Vamos ver o que que eu vou ser, gente, se eu vou ser prisioner ou copy, que é policial e eu vou ser copy, então a gente vai ter que esperar os prisioners, né, se camuflar aí no local, aí ó, os prisioners, gente, que são as pessoas presas, elas estão indo se camuflar, né, e a gente policial vai ter que descobrir quem que é elas, né, tipo, essas quatro pessoas, quais são elas e elas vão estar camufladas, então a gente não vai saber, vai ter que ser meio que chute, né, gente, então vamos esperar, né, e gente, não esquece de deixar o seu like, que é deixando um like que eu trago mais vídeos pra vocês, tá bom, porque sem os likes que vocês deixam aqui no vídeo não tem como eu trazer mais vídeos aqui, ó, já tem uma aqui, gente, aqui, ó, 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 já tem uma aqui mata ela, aí matamos já uma, gente, bora, 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 bora na próxima, bora na próxima, ó, essa daqui tá suspeita, não, não é ela, ai que estranho, gente, ó, aquela pessoa ali tá muito suspeita, aqui, 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 gente, ó, aqui, 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 ó, aqui, aqui, vem, 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 ah, tchau, 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 Ai, essa pessoa tá estranha Não é Ai, meu Deus, eu posso morrer Eu posso morrer por tá matando um inocente Ai, gente, ai É muito difícil esse jogo Deixa eu ver Tem que ver o jeito que a pessoa anda Porque quando ela anda diferente Dá de saber, ó Igual aquele jankofa ali Não é, tá normal Que estranho, gente É muito difícil descobrir quem aqui é quem Ali, ó Ah, não, ali é policial Vamos ver Aquela pessoa ali tá suspeita Deixa eu ver essa menininha aqui É, não tá suspeita Eu tava suspeitando Dessa menininha aqui, ó Dessa aqui, dessa aqui Eu tava suspeitando Mas acho que não é, não Ai, gente, dificuldade Ué, de onde brotou essa menininha? Ai, gente, eu não posso matar ninguém Agora eu posso morrer Ai, ali Ali, 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 ali Olha um jankrofinho aqui, ó Jankrof Nossa, morri Morri, cara Eu morri Não tô acreditando Ah, não, gente Ah, não Então, bora lá Pra próxima partida Gente, bora lá Eu sou prisioner Prisioneiro Agora vocês vão ver Como que é ser um prisioneiro Nesse jogo Vamos lá, gente Ó, vai aparecer nós aqui Ó, nós em segunda aqui Xó, 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 xó Xó, 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 xó E vamos lá, né, gente Olha aqui o mapa A gente tá saindo por ali E bora lá, gente Bora lá É, nos, né, camuflar, gente Vamos camuflar nessa menininha aqui Porque eu acho ela é diferentona Olha isso, gente Misericórdia E a gente tem que andar É diferente, né, gente Pra as pessoas não desconfiarem Olha, uma pessoa virou jankrof ali Tudo bom E os policiais já saíram Se eu não me engano Uhum, já saíram, gente Eles saem muito rápido Então vamos andar pra cá Vamos sair andando tipo assim, sabe Pra ninguém desconfiar Pra ninguém desconfiar, gente Porque É assim, sabe Ai, meu Deus, gente Eu tô com medo de Sério, de me pegar Porque eu sou muito azarado Ó, eu vou fazer assim Misericórdia, aperta a clê Aperta a clê Ai, eu quero essa moeda Não conseguiu pegar a moeda Peguei Ninguém viu nada Calma Vamos lá, gente Eu tô com energia aqui Tô com energia Tudo bom Tá, gente Vamos lá Até agora ninguém suspeitou de nada Ai, misericórdia Passa longe dessa policial Passa longe dela Que, né Vai se acontece algo Meio, né Meio sei lá Tudo bom Vamos lá, gente Ó, vamos vir aqui Eu acho que a gente Não tá suspeito Com essa menininha Ah, não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Corre, corre Ninguém viu nada Ninguém viu nada Agora eu sou essa daqui Agora eu sou essa menininha aqui Agora eu sou essa Ninguém viu nada Ninguém viu nada Ninguém viu nada Ninguém viu nada Misericórdia, gente Ai, que medo Ai, que medo Ai, ninguém vai vir Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu nada De suspeito Tem nada de suspeito aqui É só o Jean Normal Uma menininha Normal Andando pela cidade Com a sua mochilinha Ai, que bonitinha Olha que bonitinha Que eu sou Eu vou me transformar em mim Ninguém viu nada Policial ali na frente Perigo e risco Tudo bom Perigo e risco Ai, gente, eu já peguei O tanto de moeda Que eu podia Ai, gente, que medo Que medo Que medo Calma Ninguém vai vir nada Ai, meu Deus, gente Calma Só age tranquilamente Como se você não quisesse nada Misericórdia, gente Vamos lá Esqueci, gente É que eu fico tão ansioso Pra pegar as moedas Que eu esqueço Que eu já peguei o limite E olha como que tá Minha cabeça, gente Corre, corre, corre Corre, 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 corre Morri Morri, gente Ah, não É game Não, pera Eu morri Ou o jogo acabou Acabou Acabou, gente Eu não entendi nada Não entendi nada Mas, enfim Bora lá Pra próxima partida, gente Vamos lá, gente Double agent Viu? Double agent A gente é, gente E esse jogo aqui É meio que um modo Diferenciado, né De se jogar Que é todo mundo Contra todo mundo Se eu não me engano Então a gente tem que matar Certas pessoinhas Aqui, ó Como esse menininho aqui Como esse menininho aqui Que vai tentar me matar Mas eu vou matar ele primeiro Vou matar ele primeiro Haha, deixa eu achar Ninguém viu nada Tá vendo, gente? É tipo isso Aí quem sobrar por último Ganha Legal, né, gente? Legal Vou me transformar nele Que o povo vai achar muito estranho Ninguém viu nada, né? Pelo amor de Deus Essa menininha aqui, ó Olha essa menininha aqui, gente Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Xô, 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 xô Vamos matar ela Vamos matar ela Vamos matar ela Vamos matar ela Vai, vai, vai Aí, gente Ninguém viu nada Se transforma de novo Se transforma de novo, Jean É... Transforma nessa bichinha aqui Pronto Ninguém viu nada Ninguém viu nada Ai, misericórdia Acho que ninguém viu Aquela pessoa correndo ali Aquela pessoa correndo ali Não é uma pessoa Tudo bom Gente O povo tá muito suspeito Tipo, muito suspeito Num modo muito estranho Tem mais uma pessoa Pra eu matar Só que eu não sei quem é Esse que é o duro É que eu não sei quem é Não, essa pessoa tá muito estranha Não é Ai, meu Deus O que é essa pessoa aqui? Aqui, ó Vem cá, vem cá Não é Ah! Vem uma fumacinha É porque alguém Se transformou Não, eu acho que Esse daqui é uma pessoa Tá achando que esse daqui é uma pessoa Tá achando que esse daqui é uma pessoa E não é Não, gente Tem alguma coisa de errado Não é possível Como ele me matou? Uai Uai Uai, gente Como ele me matou Gente, eu não entendi nada Então, Coffers Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de sair do vídeo Antes de deixar o seu like E, gente Compartilha o canal Pra gente chegar aos 20 mil inscritos A gente tá muito perto Não estamos longe não Viu, pessoal? Então é isso Um grande beijão a todos vocês E fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma